Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanham os vídeos do canal Tacis Vida no Ceará. Eu estou aqui na casa da dona Daliane, né? A gente chegou, ela não estava em casa, acabou de chegar. A gente anda por esses caminhos, pessoal, e a gente nunca sabe do perigo, né? A gente anda em vários caminhos, e só Deus para livrar a gente. Hoje eu quero começar este vídeo agradecendo a Deus pelo livramento muito grande, né? Eu estava vindo na pista, sentido de Miraíma para Itapipoca, e ali na, mais ou menos na altura da Raposa do Trilho, né? Vinha um caminhão muito rápido, estava chovendo nesse momento, e numa curva, pessoal, eu fui passar por esse caminhão, ele vinha ao meu encontro, só que ele entrou na minha mão, né? Ele vinha muito rápido, não deu para fazer a curva na mão que ele ia. Então, eu vinha sentido contrário, e ele acabou que tomando o meu espaço, e eu tive que fazer a curva pegando a beira da via, né? Aquela parte onde fica do pedestre. E, infelizmente, o carro veio a perder a aderência com a pista, e o meu carro rodopiou, e acabou que eu sofri um acidente, pessoal. O carro bateu no meio-fio, né? Danificou, estourou a roda dianteira, a roda traseira amassou o, como é que diz, o eixo, né? O eixo traseiro amassou, o pneu ficou travando, né? O pneu ficou muito travado, torto, e aí entortou o pneu traseiro, o carro não teve mais como funcionar. Então, pessoal, eu agradeço muito a Deus, né? Por esse livramento, porque muitas pessoas passaram lá, e todo mundo que parava lá para olhar, dizia assim, não sei como foi que este carro não capotou, porque pela situação que eles viam lá, pessoal, o carro ficou pendurado, né? Com a frente na descida dentro do mato, e quebrou o meio-fio, né? O pneu da frente bateu no meio-fio, quebrou, e o carro ficou com a frente dentro do mato, e bem próximo tinha um lajeiro enorme, né? Uma pedra enorme. Então, todo mundo se admirava. Como que aquele carro não capotou, né? Comigo, porque pela situação, a pista molhada, tinha tudo para capotar. Mas eu sei, eu creio que foi a mão de Deus que segurou ele ali. Quando o pneu traseiro bateu no meio-fio, o pneu entortou, né? Amassou o eixo do carro, mas o carro segurou ali. É como se alguém tivesse colocado as mãos assim, e o carro parou na hora. Olha aí, pessoal. Aqui foi quase um capotamento aqui, né? Um acidente aqui com o carro. O caminhão do lixo me fechou aqui, pessoal, na curva. E eu, para desviar do caminhão, né? O meu carro, coloquei pelo acostamento, só que não deu para segurar. O carro rodou pior. E está aí a situação. Bateu aqui. Vou mostrar para você como é que ficou a roda dianteira aqui, ó. Estourou a roda dianteira. Por um milagre de Deus, o carro não capotou, pessoal, aqui, viu? Segurou aqui no meio-fio. Está aí. E agora eu chamei o guincho aqui e vamos levar para a oficina. Graças a Deus está tudo bem. Não aconteceu nada comigo. Foi só o susto mesmo. Está certo, pessoal? Então, é Deus, né? Claro que a gente sabe que o prejuízo vai ser grande, né? A gente não está feliz com o tamanho do prejuízo, que eu não sei nem calcular ainda. Mas está lá na oficina, né? Está lá. Então, a gente veio para cá hoje na moto, eu e a minha esposa. O susto foi grande, mas, graças a Deus, estou aqui inteiro, né? Nem um arranhão. Está bom, pessoal? Então, vamos conversar aqui um pouquinho com a dona Daliane. Ela acabou de chegar. Estava para a casa da irmã, né? E nós viemos aqui para mostrar o que foi feito na casa dela. Vamos mostrar aqui como é que está aqui o banheiro. O banheiro está muito bonito, já grande, hein? Está. Banheiro alto, pessoal, para botar a caixa d'água e tudo, ó. Vai ficar show de bola. E aí, dona Daliane, como é que está por aqui? Está bem, né? Está bem? Uhum. A neném está com um arranhão na testa, foi que saiu com a queda? Com a queda. Com a queda. Eita. É Laiane, né? Ela sorriu, é difícil ela sorrir. Laiane. Ela é séria. Laiane, rapaz. Você andou lá na queda, Laiane. Foi isso, pô. Oh, meu Deus. Pessoal, vamos olhar aqui o banheiro, como é que está. Vou mostrar aqui para vocês. Banheiro de dona Daliane. Olha só, aqui vai ter... A gente vai fazer aqui um suportezinho para colocar a caixa d'água. Pedir para o seu César pôr a caixa d'água, né? Já está ali os canos, ó. Os canos já estão ali feitas a instalação. Aqui, a fossa vai ficar aqui atrás, pessoal, né? Como no projeto o seu Manuel fez. A fossa vai ficar aqui. Está certo? Já foi cavado. O seu César já deu até início ali. Hoje é sábado, ele não veio. Choveu. Essa água que ele criou aí foi da chuva, pessoal, viu? Porque tem chovido muito. Graças a Deus tem chovido. E está tudo bem molhado. Aqui é o banheiro. Ali a janelinha do Vitrou, que vai ficar. Eu quero agradecer aqui algumas pessoas que faltam a nós falar o nome, né? Que nos ajudaram aqui com esse banheiro. 50 reais foi meu amigo Silas e Faraildes de Feira de Santana, né? Acho que é lá na Bahia, essa Feira de Santana, se eu não estou enganado. Quero agradecer a vocês. 30 reais, dona Terezinha de Arujá, São Paulo. 100 reais, José Luiz de Contagem, Minas Gerais. 200 reais, José Correia e Ana de Trairão, Pará. 50 reais, Selene do Paraná. 50 reais, dona Selene do Paraná. São essas pessoas que eu quero agradecer hoje. Tá bom, dona Daliane? Tá bom. Falar aqui para vocês, pessoal. Quanto que a gente já gastou aqui no banheiro, né? A mão de obra e tudo. Olha só. 3.473,60 reais. Já foi de material aqui para o banheiro da dona Daliane. E ainda não está pronto, tá certo? O material já veio, mas o banheiro ainda não está pronto. E também essa semana foi pago 500 reais do pedreiro e do ajudante, tá certo? De mão de obra aqui do serviço. Então, essas pessoas que nós temos hoje para agradecer e prestar conta também de tudo que nós gastamos aqui na casa da dona Daliane. E a senhora está gostando, dona Daliane, do trabalho? Muito. Estou gostando muito mesmo. Eu montei o meu banheiro, que eu precisava muito. Está quase nada, né? É isso aí, pessoal. Ainda temos aqui para o chafiz, reboco, falta a instalação da elétrica. O seu César vai fazer tudo direitinho. Ele começou a instalação da água, né? E eu conto aí com todos os nossos amigos, vocês que puderem continuar nos ajudando até nós finalizar esse banheiro, pessoal. Eu agradeço demais, viu? O carinho, a força e a sua doação. Tem mais alguma coisa para falar, amor? Quero agradecer também a minha amiga Rose, lá de Santos. Ela mandou mil reais, tá certo? Estes mil reais que a senhora mandou, dona Rose, à disposição, a gente vai colocar aqui na obra da dona Daliane, porque o saldo dela não dava para pagar todas as despesas, tá certo? Então, como eu falei aí no vídeo, já foram, no total, três mil novecentos, né? Novecentos e setenta... Deixa eu ver aqui, cadê? E três e sessenta. Dona Daliane quiser agradecer o pessoal, fica à vontade, tá bom? O que eu tenho prazer para vocês também, que eu agradeço muito a vocês e muita saúde para todos vocês que estão me ajudando. É isso. Obrigado, minha gente. Obrigado, Deus abençoe também a vida de vocês, viu? E tamo junto, continue aí orando por a gente e também assistindo e divulgando estes vídeos para mais pessoas. Valeu, um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.